Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos de volta a Star Sector aqui no canal do Arca Mais do que um prazer ter vocês comigo e galera, o último episódio eu nunca apanhei tanto na minha vida Mas no final deu certo né, enfim, acabou que eu sofri poucas baixas, eu não sofri baixa em nenhuma nave capital Eu só sofri baixa nas naves menores e galera, agora neste momento, deixa eu ver o que é esse cara aqui, o que é você? Quem é você? Salva de frente, não, então tá de boa E agora neste momento galera, nós vamos cuidar de alguns piratas aqui inclusive, gastando 6 supply por dia Que dor no coração, nós vamos cuidar de alguns piratas tá O que que acontece galera, eu diminuí aqui o tamanho da minha frota, deixei a maior parte lá na base E eu estou carregando a Astral agora, até porque eu queria usar ela e eu não quero abrir mão da Conquest Porque eu gosto muito de pilotar a Conquest no geral Então, a gente vai desse jeito aqui, mais ou menos nessa Ah, você tá, você precisa de... Pega esse cara da Haron Beleza, e o cara da Haron O cara da Haron Pega... Deixa eu ver Tem esse e tem esse Acho que pega você Esse cara aqui é um pouquinho melhor pra Haron, mas whatever Ah, então galera, o que que acontece? Eu diminui um pouquinho minha frota pra diminuir a quantidade, o custo né E nós fizemos muito dinheiro aqui entre um episódio e o outro O que que acontece? Meu amigo Denis deu uma ótima ideia, ele falou Ah cara, pega as coisas da sua base né Dívida é só um número E vende os negócios que vai dar certo E de fato deu certo galera E de fato funcionou, e de fato é desse jeito mesmo Eu peguei, eu fiquei zerado de grana Tipo, meu déficit mensal foi gigantesco Só que daí eu revendi tudo e fiz dinheiro Basicamente foi assim que funcionou E agora eu quero ordenar que algumas coisas aqui sejam compradas, tá Sejam feitas, deixa eu ver aqui Produção Kirsten Eu preciso... Eu quero algumas naves menores Aurora não Phantom não Mula não Hammerhead não é uma ideia Faz... Faz dois Hammerhead aí Drover é uma nave decente Faz... Faz um Drover, será? Faz... Não, não quero Drover não Wolf é decente, mas eu também não quero Shade Shade... Não, eu prefiro Scarab, eu acho Faz... Três Scarab... Dois Scarab Vai Dois Scarab Dois Scarab só Ah... Hyperion... Eu não me lembro que nave é essa exatamente Então... Deixa sem Vai ser só isso? Vai ser só isso A gente vai usar mais essas duas naves aqui Tá ótimo, tá galera? Então faz aí Confirma Vai ser uma bela grana, né? Que a gente vai gastar aqui Tá bom Deixa aí E nossas colônias vão muito bem Obrigado Eu tô com um dinheiro aqui O que eu vou fazer com esse dinheiro, galera? A primeira coisa é Nós vamos construir o comércio nesse lugar aqui Eu acho que ele tá pronto pra ter comércio Então simplesmente constrói aí Tem alguns upgrades que eu preciso fazer Mas eu não vou fazer agora aqui Ah... Mas um dos upgrades que nós queremos fazer Com certeza é aumentar A estação orbital desse lugar aqui, tá? Isso aqui é um dos motivos que a gente tava apanhando tanto Porque a estação orbital aqui era simplesmente nível 1 Então... Isso tá atrapalhando infinito Beleza A coisa que tá acontecendo aqui Então por enquanto aqui tá de boa Eu deveria tá usando cores nesses negócios já, galera Talvez a gente faça isso Se eu fazer esse upgrade aqui não adianta em nada A waystance aumentaria um pouquinho Mas... Ah... Acho que isso aqui tá tudo tranquilo, galera Então vamos cuidar ali dos nossos amiguinhos Piratas, né? Nesse lugar aqui E chegando lá Eu volto com vocês, galera Ok, galera Chegamos aqui Deixa eu começar a pegar esses piratas aqui Dando sopa Sim, eu quero pegar você Importante Beleza Vamos pegar essas naves menores aqui Persegue os caras Ordenar o segundo em comando Ah, você não Ué Por que vocês estão... Estão quebradas? Sinceramente não sei Destruir quase tudo Provavelmente eu não quero recuperar nada Pega tudo aí Beleza Ok Eu provavelmente vou ter que esperar a minha nave Dar uma recuperada Deixa eu pegar esse cara aqui também Beleza São naves inúteis Persegue aí Deixa o segundo em comando Vai tudo Vai tudo Destruiu quase tudo Beleza Recupera os negócios aí Ok, tranquilo Savage ou não? Aparentemente não Deixa eu vir hackear isso aqui Ok Proceda Ok E isso aqui Estou gastando um monte de supply diário aqui Para recuperar meu Redness Meu comba... Meu CR Beleza Recuperou E aí, migão? Deixa eu pegar você então Vem cá Pronto Persegue Segundo em comando Ah, você não Vai Deixa eu começar a fazer Tá, ainda sobrou um de alguma forma Beleza Ok Tá galera Deixa eu limpar isso aqui E já já Eu volto com vocês Ok galera Vamos começar a festa aqui Pegar um pouquinho do supply Porque eu estou precisando Vamos com o supply aqui primeiro Beleza Peguei um pouquinho Tranquilo Ah Enquanto isso eu vou continuar Espantando esses caras daqui Então deixa eu fazer o raid aqui galera Até eu resolver destruir essa base Já volto com vocês Ok galera Hora de estourar a estação Vamos continuar na batalha aqui Dá pra colocar Muita coisa aqui Eu acho Colocar Nossas principais naves Ah Acho que eu não vou colocar muito Orçando ele vai ser Explodido Isso aqui tá ok É até um exagero da minha parte Mas tudo bem Você segue ela Heron aqui também Você me protege Você me protege ali Você protege ela Pronto É isso Let's go né galera Let's go Deixa a Paragon aí fazer o que ela tem que fazer Basicamente é tancar a base Só a Paragon já seria Provavelmente Suficiente Mas Mas tudo bem A gente tá levando mais do que a Paragon aqui Vamos ver se vai dar certo Galera A batalha aqui tá pesada A estação bate forte Deixa eu ficar ali onde a Paragon tá Tancando Porque Essa nave aqui Definitivamente não vai conseguir tancar Agora é só pegar o restante Assalte E só vai É isso E galera Eliminamos a maldita base Que tava nos incomodando né Deixa eu ver se vai dar pra fazer Não daria Mas Com esses caras aqui ao redor Eu não vou conseguir fazer Savage Agora eu consegui Nada demais Mas tá ok Vambora Galera Acabou de aparecer isso aqui Eu tô procurando Vou mostrar pra vocês Deixa eu aceitar isso aqui primeiro Isso aqui é um cara Tá conversando comigo E ele vai me dar a localização Do Medusa Class Vamos pegar Porque Porque não Certo Eu acho que eu não tenho mais ninguém Aqui no meu bar Tem alguém Ah Tem um oficial O que você pode fazer Steady nível 1 Com Reliability Engineering Earing Não é ruim Na verdade Não é ruim A gente pode contratar esse cara Contrata Vamos contratar Beleza Contratamos Deixa eu sair aqui E agora Deixa eu vir aqui Nas minhas Navezinhas Vamos colocar aquele cara Por exemplo Pode ser em você Pode ser Não você Você é Você é loucão Tô quase demitindo esse cara Porque né O Reckless Ele só vai ter Utilidade Quando a gente estiver usando um Slouch Se a gente não estiver usando um Slouch Ele basicamente não tem utilidade Beleza Deixa esse cara ali Tranquilo Deixa eu vir aqui No outro planeta Galera Deixa eu vir aqui No outro planeta rapidinho Tá Vai ser importante Chegar aqui Reparar as naves Tranquilo Ok Eu cliquei errado Vamos conversar com a galera aqui Vamos ver o que ela tem pra falar O que foi Você quer me dar 48 mil créditos Pra eu Fazer alguma coisa lá em Jangala Aliás Você quer É exatamente Não Não quero Você Vai me dar 95 mil créditos Espera aí Ela só está querendo aumentar a minha produção aqui Da minha forja Isso aqui realmente não me interessa Uma das coisas que eu gostaria de fazer Galera Que eu vou começar a fazer aqui pra ganhar grana Cadê? Quero vir aqui Eu vou começar a colocar alguns Gamma Cores aqui Deixa eu só pensar onde Mais um segundo Ok galera O que que eu vou fazer aqui Eu vou começar a meter o louco E aqui no comércio Eu vou instalar Um beta core Tá Simplesmente o beta core Aumenta Reduz em 25% O upkeep Mas eu acho que o upkeep do comércio Não é tão caro Bom É decente Vamos instalar Ops Não item Eu quero A e-core Isso aqui Instala aí Beleza Reduz em 25% Salvo engano Valeria a pena também na Heavy em Dusty Porque o upkeep também é bem caro 24 mil Sim Então a e-core Vamos colocar um beta aqui Vai reduzir o upkeep E Basicamente é isso Certo? Você Seria Interessante fazer o upgrade Mas por enquanto não dá Acho que basicamente O que eu quero fazer É isso galera E no mining aqui A gente vai colocar um a-core Mas eu vou colocar um gama Só pra aumentar a produção Tá? Um pouquinho a produção ali E isso tá tranquilo Então esse planeta aqui tá pronto Vamos aqui No outbreak disease Hello there Ok Vamos no manage colony Você é bem caro Então a mesma coisa Vamos colocar a sign Não alfa Pelo amor de Deus A gente vai colocar aqui Na verdade O beta-core Vai reduzir ainda A demanda em um Maravilhoso Então coloca o beta aí Beleza E eu acho que só Eu acho que só Aqui no mining Daria pra colocar Um gama-core Talvez valha a pena Aqui Aumenta um pouquinho A nossa produção Eu acho que isso Eu acho que isso tá Interessante Deixa o free port Aqui por enquanto Ainda tá crescendo Ainda não tá no 6 Daqui a pouco vai pegar E isso aqui Eventualmente vai dar grana Por mais que seja Um planeta Completamente militar Beleza Beleza E agora Nós vamos aqui Também Na batata Pra organizar lá Também galera Vamos lá fazer isso Cheguei aqui galera Beleza Vamos fazer o manage Aqui Ah Primeira coisa Eu quero vender isso aqui Eu já queria vender isso aqui 150 só Mas não vale a pena Não vale a pena Ah Whatever Eu vou vender isso aqui Porque eu preciso de espaço Pronto Deixa eu vir pra cá Vamos lá Primeira coisa Farming Vamos colocar um aí Um gama-core Farming Mining A mesma coisa Gama-core Perfeito Tech mining Tech mining Minhas ruínas ainda estão aqui Incrivelmente Comércio A gente vai colocar um beta Tech mining Me dá vontade De colocar um gama também O restante Tá tranquilo Ah Deixa eu vir aqui Vê o que a tech mining Já achou pra mim Nada demais Combustível Tal Nada demais O restante Pra completar Aqui meu combustível As outras coisas São Coisas me Beleza Deixa ela trabalhando ainda Eu vou precisar de um pouquinho De comida Eu vou precisar de um pouquinho de comida Aqui A comida tá por 20 No market Tá por quanto? 17 Mas se eu comprar Fica 22 Então 20 é melhor Vamos pegar aqui Será que eu consigo carregar 2 mil de comida? Consigo Vamos carregar um pouquinho Vou deixar isso Deixar isso 400 pra trás Aliás Vamos levar mais Não Deixa assim Mel E eu quero organics Também Vou levar um pouquinho Beleza Isso aqui Galera Porque nós vamos fazer Uma coisa Uma missão Uma missão importante Acho que isso aqui Tá correto Tá correto Tem um supply Perfeito Acho que a gente tá pronto Pra ir pra próxima missão Que eu já vou mostrar Pra vocês O que vai ser Ok galera Chegamos aqui A terra prometida Vamos estabelecer Nossa colônia Qual que vai ser O nome dessa colônia Agora galera Qual que vai ser o nome Isso aqui é importante Isso aqui é uma parte importante Ok galera O nome do nosso planeta Vai ser Aparentemente nada Porque eu não coloquei nome nenhum E já fundei o planeta Então é isso Ok Foi um miss click Foi É a vida O spaceport Já tá sendo construindo E eu já vou colocar aqui Pra que seja Construindo também Uma Um o que Tinha uma mínima ideia Galera Na verdade Eu vou esperar Esse spaceport Ficar pronto E vou colocar A estação orbital Porque eu realmente Não quero ter problemas Aqui Vamos pagar o hazard Para que isso aqui Evolua Mais rápido E vamos deixar aqui Comida Comida Bastante comida Organics Porque É normal Eles precisarem Vamos deixar aqui Também um pouco De supply Aqui no supply Pronto E vamos ativar aqui Para que eles usem Os stocks Eu não trouxe Domestic goods Infelizmente Então É isso Faz aí Vamos esperar Vamos lá Galera Vamos alterar O nome Desse planeta Vai ser Longe Para diacho Pronto E galera Eu estou usando Alpha Core Agora no gas Giant aqui Ele já Diminuiu muito Prejuízo lá Inclusive Só de eu Colocar ele E provavelmente Eu vou colocar Alpha Core Em outros planetas Também Principalmente O batata bolada Para que O Alpha Core Ele é insano Ele tem Basicamente Tudo Então sim A gente quer Usar Alpha Core Eu vou começar A fazer isso Justamente Para começar A dar grana Aqui Eu preciso Além do mais De fundar Outra colônia Vamos fazer isso Rapidinho Deixa eu pensar Um segundo Vou estabelecer Outra colônia Aqui Vai ser um pouco Mais rentável Vou colocar O nome Aqui De Fortaleza Juca Pronto Colocamos O Juca Aqui O negócio Está construindo Vamos colocar Para usar Stockpile Aqui Vamos colocar Um pouquinho De Supply Pode pegar Tudo de comida Aí Organics Deixa aí Beleza Deixa eu ver Como é que está Está tranquiles Está tranquiles A acessibilidade Aqui É boa Bem interessante Bem legal Bem feita Vamos pagar O hazard Aqui O growth Está em zero Legal Enquanto o Space Port Aqui não subir A gente não consegue Fazer nada As primeiras coisas Que eu vou fazer Aqui vão ser Estações Irritais Esquecerão planetas Que não vão dar Grana no início A ideia é que eles Deem grana Depois A gente vai fundar Mais um planeta Aqui Além disso Eu quero vir Para esse Lugar aqui Porque eu preciso Construir o Comrelay Só que eu acho Que eu não trouxe As coisas Para fazer o Comrelay Isso é ruim Você é É o de 125 Legal Espera aí Se você é o de 125 Qual que é esse? 150 Filho da mãe Ele me Ele me Enganou Esse tempo Todo Eu realmente Acho que eu não Trouxe o negócio Do Conrelay Oh no Eu preciso disso Aqui E disso aqui Beleza Vou buscar E vou voltar Aqui E é isso Galera Os Space Port Terminaram Está vendo? Então Hora De colocar Coisas lá Longe para diás De alguma forma Já está dando grana De alguma forma A primeira coisa Que eu vou colocar Aqui é uma estação orbital Pode ser high-tech Mesmo Constrói aí E no gas giant A mesma coisa Tá galera Aqui também A gente vai colocar Uma estação orbital High-tech Por favor Constrói Importante Que a gente Tenha essas estações Para proteger Lá Ok galera Cheguei aqui O que eu quero fazer? Eu quero pegar Esse Alpha Corp Vou precisar dele Para um outro lugar Ali Acho que eu vou precisar De 100 unidades Por favor Me dê 100 unidades Isso aqui Eu acho que era 20 Salvo engano Vou precisar Disso aqui também Comida e outras coisas Eu não tenho aqui Então por enquanto Está de boa Deixa eu olhar Esses itens aqui Rapidinho Galera É o seguinte Tá Nosso planeta Aqui Outbreak Outbreak Disease Acabou de crescer Então ele está dando Uma grana aqui também Tá vendo? E ele tem um slot O que eu vou fazer Com esse slot? Tem algumas coisas Nós poderíamos fazer Refinaria Enfim Coisas desse tipo Para pegar mais combustível Light industrial Aqui não seria ruim Na verdade Light industrial Seria bem decente Mas eu prefiro comércio Eu acho que comércio Dá muita grana Então vamos construir Um comércio aqui também Galera Então build E por enquanto É isso Vamos chegar aqui Na batata Vamos aqui na batata Perfeito Vamos comercializar aqui Com a batata A primeira coisa Que eu quero É Ah Eu quero ver Se isso aqui Vai fazer uma diferença Para a batata Galera Completion infrastructure Não cordia Quero itens Quero instalar isso aqui Ah não tem Não consigo Porque eu preciso De um coronal tap A mínima ideia Com coronal tap Mas enfim É isso Deixa eu guardar aqui No storage O cordia Porque agora Galera O que eu vou fazer Aqui na batata Eu vou colocar O cordia Para controlar Aqui também Assim os meus planetas Não tem mais penalidades Os planetas que eu estou olhando O forja E esse aqui Não tem mais penalidades De 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 estabilidade Então isso aqui Maravilhoso Eu realmente preciso De outro administrador Por enquanto eu não tenho Mas deixo os dois cores De IA aqui Por enquanto Eu já instalei Os negócios Já instalei Beleza Até que Daqui a pouco Some Então está tranquilo Freeport por enquanto Pode deixar Ativo aí Muita estabilidade Adoro o fato Do 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 Cordia Estar olhando ali E por enquanto Está de boa Estão muitas colônias Aqui desenvolvendo De uma vez Essa colônia aqui De alguma forma Ela já dá grana É insano Isso aqui Ela não tem nada Ela já está dando grana Não faz nem sentido Mas tudo bem Eu não preciso Pegar mais nada Aqui exatamente Vamos então Quanto de cargo Space E quanto de combustível Eu tenho Vamos olhar Isso aqui é importante Tem uma quantidade Decente de combustível Bastante cargo Space Então está tranquilo No mercado aberto Isso aqui é 17 Aqui seria 20 Mas se eu comprar Aqui Ela acaba ficando Mais caro Certo Isso Exato Então quero mais Aqui 2k de food 2k aqui Quero 1k disso aqui Beleza Ainda tem espaço Tenho Me vê mais um pouco De supply Se bem que eu acho Que supply Eu tenho no storage Certo Eu tenho Esse combustível Também Isso aqui Eu vou precisar Isso aqui também O restante Por enquanto Está tranquilo Eu acho Que basicamente É isso Ah Falta Falta Luxury goods Que é isso aqui Vou comprar aqui também Está ótimo Vamos levar Essas coisas Deixa eu voltar Ali na forma Porque eu realmente Estou sentindo falta De alguns itens Vamos voltar lá Rapidinho Beleza galera A gente está voltando Agora Estou carregando Tudo que eu precisava Aqui Inclusive As coisas Para fazer Meu relay Então vamos Voltar para lá E eu vou deixar Mais alguns itens Para deixar Aquele lugar Crescendo Espero que eu não Tenha que intervir Lá Em um momento breve Tomara que não Pelo menos E por enquanto É isso A gente está fazendo Muita grana Com as colônias Está vendo Grana Tipo Muita grana Os alpha cores Cuidando das coisas É tipo Insano E por enquanto A gente está indo bem Vamos para lá Vamos voltar lá Ok galera Chegando aqui Beleza Primeira coisa Que nós vamos fazer É deixar mais comida E mais tudo aqui Uau Já gastou toda a comida Inclusive Deixa mais mil De comida aqui Perfeito Ok Vou deixar alguns Luxuores Goods aqui também Fechou Deixa eu ver Como é que está Tranquilo Crescendo ainda Ninguém passando fome Então maravilhoso Eventualmente Pode ser que A gente se complique Um pouco mais Mas por enquanto Está de boa Estou no Estou no gás E já entra Não Estava aqui Certo Agora deixa eu voltar Aqui Vamos conversar Com esse cara Aqui Bom dia Seu Tarso Tudo bem Meu querido Vamos Deixar as coisas Aqui também Galera Deixa comida Deixa isso aqui Deixa supply E Luxury goods Perfeito Perfeito Como é que está Aqui Ops Colon info Precisa de um pouco De combustível ainda Tá Eu não vou te dar combustível Agora não Eu acho Ah Tem um pouquinho ainda 800 Tranquilo A coluna Tá crescendo Deixa eu só ter certeza Que eu consigo voltar Galera Porque É uma coisa complica 2k de combustível Não 2k a gente tem Ok Deixa eu voltar Aqui rapidinho E Aqui Eu esqueci De colocar supply Vou colocar mais um pouco Aqui Deixei Perfeito Ok Então a coluna Vai desenvolver Outra coisa que eu fiz Galera Foi trazer os itens Necessários Agora Pra fazer o combo Relay Então vamos pra lá Vamos lá fazer Chegando aqui Galera Olha a quantidade de grana Que a gente está fazendo É muita coisa Deixa eu fazer o combo Relay agora Eu tenho os itens Faz aí por favor Feito Ok Isso é maravilhoso Isso dá Um bônus De estabilidade Gigantesco aqui E Começa a ter acessibilidade A os planetas A acessibilidade é bem fraca Mas começa a ter Alguma coisa de acessibilidade Que é o que a gente precisa Pra que esses negócios Aqui se desenvolvam Provavelmente eu vou ter que instalar Um monte de coisas aqui Pra aumentar a acessibilidade Desses caras Mas por enquanto Tá tranquilo As estações estão sendo criadas O que eu acho maravilhoso Deixa eu ver Quantos dias Pra Hegemony Vim me encher As bolas ali Se eu chego lá em 38 dias Beleza Eu vou voltar então Cuidar dessa expedição Da Hegemony Essa expedição aqui Em particular É bem tranquila Essa expedição aqui Pode ser um pouco mais complicada Vamos voltar pra lá E galera Eu vou encerrar esse episódio Esse episódio foi Grande Aconteceu muita coisa O mais legal É que nós temos Alpha cores Um monte de cores Também os nossos Nos nossos Meios de produção E é isso Mas por aí Ter vocês comigo Aquele abraço do Aka Até mais Tchau Tchau